Se as pessoas que estão sentadas aqui hoje e não viram a paixão de Cristo e eles não tiveram aquele encontro com Deus, do jeito que você teve, qual seria a parte disso tudo que você gostaria que soubessem sobre sua vida e a relação com Deus e de como precisam se conectar com Deus? Você me pergunta isso, mas eu direi a você o que eu sei que Deus quer que eu diga. Número 1. Eu amo vocês. Amo vocês. Isso é o que desejam ouvir, não é? Número 2. Todos vocês irão para o céu. E vocês dizem, como você sabe disso? É muito simples. Deus tem estado em seus corações por muito tempo e tem estado dormente em alguns. Em alguns de vocês, muito mais vivo. Mas continuamente, Deus pede mais conversões. Mas eu já acredito. Sabem, um homem pode ser soldado no exército por 20 anos e nunca ver um dia de combate. Mas quando está na trincheira e está perdendo seus homens, ele está em um outro nível. Deus está preparando você para este nível. Vou lhe dizer como eu sei que Deus o ama tanto assim. E como sei que todos vocês vão para o céu. Alguns aqui fizeram abortos. Alguns homens ou mulheres são adúlteros. Alguns assassinaram. Alguns de vocês não fizeram aborto, mas pagaram por ele. Então contribuíram para isso. Muitas pessoas são parte desse grande pecado neste país. Mais de 50 milhões só nos Estados Unidos. 45 milhões morrem a cada ano no mundo. Todos esses são filhos de Deus. E Deus os leva para casa. Agora Ele quer trazê-lo para casa. Agora. Neste momento. Esta é a chance para o céu. Agora mesmo. Você não precisa morrer para experimentar o céu. Quando vocês cometem pecado, qualquer dos 10 mandamentos, ou pecado de aborto, ou contribuindo para ele, deixe-me ser muito claro. Será que você foi a um de seus amigos e pediu a seu amigo escute a minha história e diz sim. Eu fui a uma pessoa e eu digo por que você foi a uma pessoa e confidenciou seus pecados para ela? Por que eles não me julgam? Por que eles me amarão? Por que eu senti misericórdia e graça? Agora, eu pergunto isso a você. Você pensa que o seu Deus não tem mais misericórdia que o seu amigo? Você pensa que o seu amigo tem mais graça que Deus? Aquele seu amigo tem mais amor que o Criador? Nunca poderia ser. Nunca poderia ser. Portanto, Deus te perdoa. E agora ele precisa que você recomece. Que aceite o perdão. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes. Então, não. Você podeortion, por que você tem mais... Siga nosso canal